Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez pra vocês com muito amor, com muito carinho. E hoje eu estou recebendo a Valdete Esperandio Cruz, uma pessoinha que eu quero muitíssimo bem. A gente já se conhece mais ou menos uns 40 anos. Eu adoro ela. A Valdete Esperandio Cruz, ela é presidente da Comissão Distrital de Serviços Humanitários do Distrito 4630. Ela é uma rotariana, é do Rotary Club Catedral Moarama. Eu espero que eu não tenha errado nada, gente. Tudo bem? Foi perfeitinha. Tudo bem, graças a Deus e você? Bem, adoro quando você vem no programa. Eu adoro vir. Gosto muito, porque nós passamos momentos bem interessantes, informativos e também descontraídos. Então, aqui a gente fala de muitos assuntos importantes. Sim. Né, Valdete? Bem isso. E hoje ela vai falar dos projetos humanitários do distrito, que a maioria não fala, a maioria das pessoas não fala. E você vai participar do Rotary, com certeza. Eu sempre falo, vai ser um associado. Será um associado, com certeza. Né? Exatamente. A essência do Rotary são seus projetos. Um clube que não tem projetos com a comunidade é um clube que não tem vida. Exatamente. Ele só tem associados que frequentam reuniões. Como a nossa essência é projetos, e nós temos níveis de projetos diferenciados dentro de um clube de Rotary, hoje não, né? Eu já estou desde a gestão do governador Paulo, né? Eu assumi a comissão distrital de serviços humanitários, que cuida, que lida, que articula, que conversa, que divulga, que incentiva, que motiva, né? Os clubes a trabalhar os projetos humanitários, que são diferentes, um pouco diferente dos projetos distritais e globais, né, Tamires? Que são financiados especificamente com recursos da Fundação Rotary, os distritais e globais. Os projetos humanitários, ele vem de uma forma muito participativa da comunidade. Quando eu falo comunidade, eu falo a sociedade toda, o envolvimento de toda a sociedade, né? Então, assim, nós temos projetos humanitários na nossa cidade e todos os clubes de Rotary fazem esses projetos nas áreas de ação do Rotary Internacional, que o Rotary preconiza, né? Nós não fugimos das áreas de enfoque, mas nós trabalhamos de acordo com a necessidade que a comunidade apresenta. E aí a comunidade, a gente lê aí as empresas, as instituições públicas, as associações de moradores, associações de bairro, creches, escolas, né? Toda a comunidade envolvida, né? Ela traz para a gente essas demandas. Surge lá da comunidade. Então, a gente trabalha projetos que realmente visam atender os problemas e as dificuldades que a comunidade está tendo localmente ou em bairros maiores ou até a cidade toda. Agora, vamos imaginar que tem um bairro, tem um projeto... Ah, comecei da cidade. Então, eles estão passando por dificuldades. Eles devem procurar o Rotary e daí fazer um projeto e vocês começarem a trabalhar com eles também? Como que funciona? Essas demandas, esses projetos nascem, né? Eles deveriam nascer especificamente assim, quando o Rotary vai à comunidade. Nós deveríamos estar fazendo basicamente essa pesquida, não a comunidade chamar, mas isso também acontece. A comunidade também nos procura com as suas demandas, com as suas necessidades e elas são avaliadas. Porque, falei há pouco, nós temos áreas de ação. E se um determinado projeto não se enquadra dentro daquelas áreas, nós temos que estudá-lo melhor ainda, né? Para realmente ver até onde o Rotary pode ir. Porque também a gente não pode tudo. A gente também não dá conta de tudo, né? Sim, é verdade. E para você iniciar um projeto, esse projeto precisa ser muito bem avaliado. Ele tem que ser bem estruturado para que ele surta o resultado que a comunidade necessita, né? Que ele vá atender de fato a essa comunidade e que nós também saiamos ali daquele projeto satisfeitos e realizados no que tange ao nosso papel perante a comunidade, né? Porque não adianta você começar um projeto e ele morrer ali, não frutificar, digamos assim. Então a gente precisa sempre estar com esse olhar bastante atento do que é que nós realmente podemos oferecer para a comunidade e se isso atende a necessidade da comunidade primariamente naquilo que ela apresenta como pauta para nós. Existe, existiu no caso até então, algum projeto, uma comunidade que estava, sim, com muitas dificuldades e que o Rotary acampou esse projeto e que deu um resultado maravilhoso. Maravilhoso todos eles dão, viu gente? Porque o Rotary faz um trabalho impecável. É muito lindo. Tamires, hoje o meu olhar é para o distrito. Então, assim, são 75 clubes, para você ter uma ideia. É bastante. São muitos clubes, né? Eu conheço muito a minha realidade do Rotary Catedral, mas hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer projetos grandiosos que acontecem em todas as cidades, através de todos os clubes que fazem parte do Distrito 4.630, que não são poucos, né? E cada um, ele tem, como que eu vou te dizer assim, cada clube tem um perfil, né? Ele se enquadra em determinadas ações com um pouco mais de ênfase, alguns trabalham mais na área da saúde, outros trabalham mais na área do meio ambiente, outros acabam indo para a questão das profissionalizações, né? E investem mais nessa área. Mas, assim, nós temos projetos grandiosos, projetos humanitários, que eu posso te dar, assim, de exemplo, e que são duradouros, né? Que são projetos, assim, que estão há muito tempo acontecendo e que estão sendo levados para que todos os clubes possam estar trabalhando, né? Nós temos um projeto chamado Mobilidade para Todos, que é a doação de cadeira de rodas, que é um clube de Maringá que começou há muito tempo lá atrás. Essas cadeiras de roda, elas... Nós temos um doador internacional, então elas vêm de navio para cá e são cadeiras que são doadas de acordo com a necessidade da pessoa. Então, assim, é um projeto duradouro, é um projeto que traz uma magnitude muito grande, que traz bem-estar, que eleva a qualidade de vida da pessoa e da família, porque você possibilita mobilidade para as pessoas. Amém! E dentro desse projeto, há dois anos, iniciou-se também a doação de prótese de mão. Então, assim... Prótese de mão? Prótese de mão. Então, assim, são doações. As pessoas não pagam nada por isso, né? Então, elas tendo essa necessidade, é feita toda uma avaliação dessa pessoa, é cadastrado, é colocado num sistema, então, gera essa demanda e essa demanda, ela é suprida por esse patrocinador internacional, das cadeiras de roda e também das mãos, as próteses de mãos. Então, esse é um projeto que hoje ele extrapolou 4.630, hoje ele já está em mais de 10 ou 12 distritos no Brasil e também atendendo toda a área indígena do nosso país. Já foram feitos algumas expedições e está para sair mais uma que vai até as aldeias indígenas levar essas cadeiras de rodas. Então, assim, é um projeto de uma magnitude gigante e é um projeto humanitário. Por quê? Porque ele tem um patrocinador internacional que doa as cadeiras e tem os clubes que desenvolvem esse trabalho para que a pessoa que vai receber essa cadeira, ela não tenha nenhum custo. Entende? Ela não vai precisar gastar nenhum centavo. Então, assim, é um projeto que realmente é classificado para a gente como um projeto ouro. O nosso lema, né? O nosso lema é muito forte, né? Que é esse ideal de servir, né? Dar de si antes de pensar em si. Isso é muito forte no Rotariano, né? E em alguns mais ainda. Porque, assim, eu acho que a gente, quando você começa a trabalhar com projetos e com projetos de qualidade, que você vê o resultado acontecendo, você se encanta em fazer projetos. E aí você não consegue mais parar, né? Essa é a grande realidade. Então, assim, a gente está constantemente, quando nós não estamos trabalhando, porque a gente trabalha a gestão inteira, a gente trabalha projetos humanitários. Então, praticamente todos os meses tem um, dois, três projetos acontecendo. E é bem por aí. É. E aí ainda a gente tem os distritais e os globais. Que o que difere são as fontes de financiamento e os valores, né? Que os distritais a gente vai até 30 mil dólares e os globais são valores acima de 30 mil dólares. E aí tem financiamento de parceiros internacionais nesse global. Tem o projeto que completou o movimento Marama Rosa, que completou 12 anos, o maior projeto humanitário do Rotary Catedral. Gente, esse projeto é lindíssimo. E eu vejo quanto que vocês trabalham em cima disso para fazer acontecer. Exatamente. Nada é simples, nada é fácil. Então, assim, não custa... E nada é impossível. Não custa só financeiramente fazer as coisas, mas custa a nossa dedicação, o nosso tempo, o nosso capital intelectual, né? Porque você precisa pensar, você precisa analisar todas as nuances daquele projeto, né? De como ele pode estar acontecendo, que jeito que ele vai se desenvolver. E, assim, como é que nós vamos, de fato, alcançar o nosso público, né? Eu estou falando agora especificamente desse do movimento Marama Rosa, que são três grandes subprojetos, né? Que a gente acaba desenvolvendo. Então, assim, e é tudo muito perto, né? Exato. Então, e é um desgaste muito grande, porque é bem no início da gestão do novo presidente. Então, a gente chega em dezembro bem cansados, porque nós estamos trabalhando muitos projetos durante o primeiro semestre da gestão. Que vem a posse do novo presidente, depois a posse de novos companheiros, visita do governador, que é uma data super especial para um clube. Então, assim, tem várias coisas que acontecem no primeiro semestre de um clube, né? E tem alguns clubes ainda corajosos, aí muito corajosos, que é assim, a gente, né, de tirar o chapéu, que fazem eventos grandiosos. Como o nosso companheiro ali do Rotary Club Marama, que acabou de fazer o frango na telha para um público de 5 mil pessoas, né? Então, assim, são projetos, na realidade, que visa, não deixa de ser um projeto humanitário, é um projeto, é um evento, digamos assim, que tem um cunho voltado para projeto humanitário, porque ele trabalha com toda a comunidade. Então, quem são os beneficiários? São as entidades que são co-participos desse evento que busca recurso através, né, da venda desses convites, para quê? Para investir lá nas suas entidades e melhorar o atendimento de quem? Da população. Então, assim, não deixa de ser um projeto humanitário. Verdade. Então, quando a gente faz um evento, ele também é um projeto humanitário. Sim. Quando você faz um evento para engariar fundos, vamos falar do nosso jantar italiano, vamos falar do porca pururuca, do Capital da Amizade, né? Estou falando dos três clubes daqui que são os que eu, assim, conheço de cor, né? E salteado. Então, assim, tudo isso é para gerar recursos para trabalhar com os projetos, sejam eles humanitários, distritais ou globais. Mas uma coisa muito legal que eu vejo em Rotary e agora, assim, como membro, né, no distrito, é essa troca, a riqueza da troca de projetos que a gente tem. Nós estamos trabalhando, cuidando, avaliando e escrevendo um projeto que a gente está trazendo de Foz do Iguaçu. Entende? Então, assim, a gente vai avaliar se isso vai ter impacto aqui, se ele vai ser benéfico, né? Se realmente vai ser... Teremos um resultado que seja proveitoso. Então, tudo isso é feito e avaliado. Por quê? Porque tem que ser de acordo com a necessidade. Não adianta nada você fazer um projeto que não tenha uma real necessidade da comunidade. Então, a necessidade da comunidade, ela precisa ficar comprovada. A partir do momento que você tem essa comprovação dessa necessidade, ela realmente existe, ela é pontual, é possível ser feito, então, ele é transformado, passa a ser um projeto, passa a ser escrito e trabalhado, tudo que é necessário para que ele, de fato, possa acontecer. Então, assim, realmente é uma área fascinante dentro do Rotary e aquilo que eu falei lá no início, é a essência dos clubes. Um clube que não faz projetos, que seus companheiros não participam dos projetos, é um clube morto. ele, a tendência dele é deixar de existir. Por isso que dificilmente a gente tem clubes fechando em Rotary, a gente tem clubes abrindo em Rotary, né? Pessoas vindo para fortalecer os clubes que já existem e novos clubes nascendo, por conta dessa essência de fazer os projetos, que eu acho que é, assim, fundamental. E o companheirismo, né? Eu acho que o companheirismo é outra chave de ouro que a gente tem dentro em Rotary. Vamos falar do mês de novembro? Porque é bem interessante nessa campanha do mês de novembro, novembro dourado, que é prevenção ao câncer infanto e juvenil. Eu acho que eu nunca falei sobre o câncer no mês de novembro. Não, nunca. Eu falei sobre o novembro azul. É. Todo mundo, né? Muito pouca gente sabe e do novembro dourado. Essa é uma campanha que nós começamos ela em 2015. Mas quando nós iniciamos essa campanha, Tamires, a gente já discutia isso dentro do clube, junto com os parceiros, na época, o quão difícil é fazer essa campanha. Porque você está lidando com aquilo que é mais precioso numa família, na comunidade, que são as nossas crianças, né? E aí, assim, trazer essa campanha, ela requer muito cuidado, muito zelo, saber muito bem como você vai levar essa informação, como que você vai atingir essa comunidade, né? Das crianças, né? Qual caminho você vai usar? Que instrumentos você vai usar para realmente levar essa informação a quem é necessário levar. Então, lá em 2015, nós iniciamos com uma proposta através de algumas palestras, né? Com a doutora Carmen, lá da Opecante Cascavel, ela é oncopediatra, para que a gente pudesse também conhecer um pouco mais sobre o tema, né? Nós temos, desde 2008, o dia 23 de novembro, que é o dia, né? Nacional da campanha de prevenção ao câncer infantil juvenil. Nossa! Tá? Como, graças a Deus, a gente tem um número menor, né? De casos, mas que não pode ser relevado, a gente precisa, urgentemente, estar trabalhando isso, até para melhorar esses indicadores, né? A gente precisa ter conhecimento. e aí, ao adquirir o conhecimento, você também pode levá-lo para as comunidades. E essa foi o nosso trabalho. Nós iniciamos dessa forma em 2015, 2017 até 2018, nós trabalhamos em cima desse material, tá? Que foi o gibizinho, o Moaraminha, com o nosso companheiro, o cartunista Marcos Vaz, o Moaraminha, unidos pela cura, né? E o Fly, Nossas Crianças Vale Ouro. Esse material, nós trabalhamos, fizemos o projeto, ele foi editado, nós escrevemos, o Rótere Catedral, nós escrevemos a história, compusemos os artistas, os atores, e ele criou todos esses personagens para que a gente pudesse estar fazendo o gibizinho. vizinho. Então, em 2017, 2018, por ali, nasceu o Moaraminha, unidos pela cura, e o Fly, do Novembro Dourado, Nossas Crianças Vale Ouro. Foi uma tiragem de 10 mil unidades desse e desse, e o nosso foco foi a Secretaria Municipal de Educação. Então, nós utilizamos, através de um canal de excelência, que já está estabelecido, né? de forma que todas as escolas, porque o olhar do professor, o olhar do cuidador, da tia da merenda, do senhorzinho que está vigiando lá no pátio enquanto eles brincam, do educador físico, ou seja, de toda a galera da educação, nas creches, né? De quem está ali, esse olhar, o aprendizado para os sinais e sintomas é fundamental. Agora, no dia 6 de novembro, foi feita uma capacitação para os professores, com os nossos parceiros da OPECAM de Cascavel, e quando eu falo da OPECAM de Cascavel, é que aqui, a OPECAM não tem o tratamento para a oncopediatria. Então, toda a nossa comunidade é direcionada para a Cascavel. Então, o nosso trabalho é feito com as parceiras de lá, né? com as médicas lá da Oncopediatria, e foi feita essa capacitação, foi uma tarde magnífica de conhecimento, assim, foi fantástico, né? A gente participou junto também, e hoje, então, assim, a gente tem clareza de que nós temos uma rede municipal de educação que tem esse aporte desse conhecimento para que esse cuidado, esse zelo, esse olhar tão importante esteja acontecendo lá nas nossas escolas. Mas nós temos uma janela muito ruim, digamos assim, que é essa janela do juvenil e do jovem. As políticas públicas, elas são, não são tantas, e a faixa etária é muito difícil de ser trabalhada, né? Porque o jovem, ele se sente empoderado. Então, assim, ele vai ser sempre saudável, ele nunca vai morrer, ele nunca vai adoecer, né? Com ele nada vai acontecer. Então, tem muito isso no jovem. Ele não se sente, né? Jamais doente. É natural, isso é natural. Mas nós precisamos estar trabalhando, inclusive, com esse jovem que está aí e que está sem saber o que pode, de repente, estar acontecendo com ele. Esse mês de novembro, então, está sendo, assim, bem especial. No dia 15, aconteceu o segundo passeio ciclístico da Juventude, né? Que é uma organização feita pela Prefeitura Municipal, pelo Centro da Juventude e vários outros parceiros. E um grande parceiro que se somou à nossa campanha esse ano foi o Mountain Bike Club, que tem uma força gigante, são pessoas que desconheciam a campanha, que se encantaram pela campanha e que hoje são parceiros, assim, do coração mesmo, que estão levando essa mensagem para onde eles estão indo. Então, eles têm atletas de alta performance que participam de campanhas no Brasil inteiro e eles estarão a partir do próximo ano com o slogan da campanha nos uniformes deles. Que bacana. Então, assim, é um ganho muito grande para a campanha, ainda para dentro do Novembro Dourado, no dia 23, já falei, é o dia nacional, mas dia 24 é domingo e nós temos aqui em Moarama a Praça Miguel Rossafa que no domingo à tarde tem uma clientela fantástica para nós e vai acontecer pela primeira vez em Moarama o pedal no rolo. Oh, negócio estranho, né? O que vem a ser isso, né? Mas das 15 a 20 horas nós teremos equipes ciclistas que estarão lá pedalando sem parar para realmente chamar a atenção da nossa comunidade para ir ver o que está acontecendo e descobrir que nós estamos falando do Novembro Dourado. Que lindo. Então, dia 24 a comunidade está convidada a ir até a praça a partir das 15 horas até as 20 horas para conversar um pouquinho sobre a campanha de prevenção do câncer infantil juvenil. Muito obrigada por mais uma vez sempre que precisar do programa da Tamiris Valdete fique à vontade porque sempre você vem trazer notícias maravilhosas e emocionantes do Rotary. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado em meu nome e de toda a família Rotária e agora de um distrito inteiro, tá? Um distrito inteiro. Nosso governador Deca né nossa presidente Deuzi em nome deles meu muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou para o Pai Cultural volto já. Oi gente eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicrede que é premiado Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu Bora poupar Minha filha não esquece